Viva agora o Rio de Janeiro. A polícia atualiza agora as investigações sobre a morte do empresário que teria sido envenenado com o brigadeirão. Inclusive, a principal suspeita foi presa. Vamos ouvir o momento da saída dela da delegacia. A saída da Júlia, que é a principal suspeita, é a namorada que, inclusive, é investigada pela polícia. Vamos conversar com o Kleber Rodrigues, que está conosco ao vivo direto do Rio de Janeiro, trazendo mais informações. É com você, Kleber. Oi, Jário. Bom dia para você novamente. Exato. A presa acabou de deixar aqui a delegacia, a 25ª DP, aqui no Rio Novo, a Júlia Pimenta. Ela que estava presa, foi encontrada ontem por policiais aqui da delegacia do bairro Rio Novo. Ela confessou aos parentes próximos de que estava, de fato, cometendo esse crime. A polícia conseguiu encontrá-la depois de investigações. Também tinha uma colaboração que a advogada da Júlia fez com o delegado Matos Luz. Ela disse que ela se entregaria e que tem a intenção de colaborar com as investigações. Aqui na frente, a delegacia, portanto, você está comprando a movimentação. É um caso de muita repercussão. Justamente por isso, a gente acompanha aqui os colegas da imprensa. Agora há pouco, a Júlia deixou aqui, escoltada por policiais civis, a delegacia, a 25ª DP. E daqui a pouquinho, o delegado Matos Luz pretende falar também um pouco mais sobre esse caso. Agora o inspetor está ali, passando algumas informações acerca dessa coletiva, que em instantes acontece aqui no Rio de Janeiro. O que a polícia já sabe, de acordo com o depoimento que a Júlia deu, primeiro aos pais, a mãe dela e também ao padrasto, ela de fato confessou à família, aos parentes próximos, que assassinou o empresário Luiz Marcos, que foi assassinado, isso no mês passado. Entretanto, ontem, assim que ela foi presa, ela preferiu ficar em silêncio. Disse que não falaria sobre esse caso e a advogada dela está, inclusive, aqui na delegacia. Disse que assim que ela tiver acesso aos documentos, ela pretende também colaborar com as investigações. Mas ontem ela preferiu o silêncio. Chegou com um capuz na cabeça, com uma máscara, para não ser reconhecida. Agora pela manhã ela deixou aqui a delegacia, já sem a máscara, mas com esse capuz, para amenizar aqui os efeitos da imprensa, que está aqui na frente da delegacia. A cigana Suiane Brechac continua presa aqui na 25ª DP. A polícia acredita que ela tenha, sim, participado desse assassinato, até porque com ela foi encontrado o carro da vítima. Mas a advogada dela, a defesa dela, afirma que não, que ela recebeu esse veículo porque a Júlia tinha uma dívida com ela de 600 mil reais e que esse carro foi utilizado para abater, amortecer essa dívida. O delegado não acredita nessa versão, justamente por isso ela permanece em prisão temporária. Então, reforçando agora há pouco, a Júlia Pimenta, psicóloga apontada pela investigação como assassina do empresário Luiz Marcelo Ormond, de 44 anos, deixou aqui a delegacia, a 25ª DP, com direção à delegacia ao presídio em Benfica, onde vai passar por uma perícia e depois será levada para o presídio feminino. A gente segue acompanhando, claro, esse caso de extrema repercussão, justamente por isso vocês acompanham também a movimentação da imprensa aqui na frente da delegacia. E a qualquer momento eu volto aqui no Live CNN, inclusive com a coletiva do delegado Marcos Bus, que vai dar mais detalhes sobre o que disse a Júlia, se ela disse alguma coisa agora pela manhã, já que ontem ela deixou a delegacia sem dizer nada. Chegou aqui depois de ser apresentada pela advogada e preferiu ficar em silêncio. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo aí contigo, viu, Jair, com a entrevista do delegado. O combinado Kleber, inclusive, ele tem uma reportagem no site da CNN, trazendo as explicações de que, antes de se entregar à família, como o Kleber estava explicando para a gente, a suspeita confessou crime aos familiares e isso na investigação foi fundamental para o pedido de prisão. Ela está indo para Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, é a porta de entrada do sistema prisional do Estado do Rio. E, claro, daqui a pouco nós traremos mais informações sobre esta prisão.